Pelo menos o meu levo Pelo menos o meu levo Tem um cara em cima de nós Vai lá Vai com intact Morri O sniper, o arqueiro Cara, é arqueiro Jogo sem graça da porra Caralho velho, os caras me jogam pro alto Falta o que quer comigo aqui Não tem como, não tem como Não tem Não tem como Não tem condições Não tem condições Vai Tec, luta no meio deles Tec Tô sem o utilizar Nossa, os dois lutaram no tempo Não tem como A gente tem um arqueiro velho Peguei Por favor Por favor Não tem Peguei Tem um Reaper aqui Peguei ele Peguei Um Um O O Lego O Cheia de potencial Tem que estar lá em cima Ficou com um escudão ai pro ponta Tô conseguindo pegar os caras de longe Graças a isso Redo errei meu ultimate cara Eu achei que eu ia voar automaticamente Deixa eu apertar se que não Derrotei no chão, do chão ta ligado Esse inventor aqui velho Onde é que tu ta em saco? Eu to no objetivo aqui mano Valeu Mano Vou voltar velho Pô a gente ta segurando bem agora velho Os caras não to conseguindo fazer muita coisa não A gente nunca morre A gente só não pode avançar velho Porque o objetivo ta aqui mano Essa area é boa pra gente Um em cima Um em cima dela E ai será que é comigo Um em cima dela Ela já não pode mais voltar o tempo Boa O carro ta voltando O carro ta voltando Nossa veio Chegou um rango ai velho Nossa me matou Agora fodeu o gás Tem que matar ele Não tava vendo ele Ta na esquina Não achava o objetivo Pegou? Pegou? Vamos tentar Eu peguei o rango Pegaram o objetivo? Pegaram A gente vai matar o que? Um 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 Os caras tão querendo me pegar Nossa eu to defendendo demais moleque Você não ta entendendo o que eu to fazendo aqui Cadê ele? Eu não to conseguindo vê-lo Fodeu guys Fodeu o caralho Porra respeita Eu não consigo matar o jatobar vei com o robô aquele vei Aquele robô não toma muito dano no meu herói Já era fi Vamo te dar guys vamo te dar Tem um robô ali Porra Porra Cara de 35 barra 7 velho Porra Ah garoto ali é ela Olha como ela vai Nossa é o ponto futuro Jogada em caralho Tchau 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 Tchau